Há exatamente um ano começava a greve dos caminhoneiros. Vocês, claro, não vão esquecer de 11 dias de uma turbulência gigantesca em todo o país. Faltou tudo nas prateleiras, os postos de gasolina secaram, foi um caos instalado. Essa manifestação de caminhoneiros que bloquearam estradas de todo o país e aqui em Santa Catarina não foi diferente. O que parecia ser apenas mais um protesto contra o governo acabou sendo a maior paralisação da categoria na história do país. E os impactos todo mundo viu e sentiu. Mas, afinal, o que mudou na vida dos caminhoneiros autônomos e das transportadoras depois dessa greve? Quais são as chances de uma nova paralisação acontecer no país? Um ano atrás, o Brasil parava. O que mudou? O que foi feito para atender as demandas dos caminhoneiros? É o que a gente confere agora em uma reportagem especial de André Lux, aqui no SBT Meio Dia. 2018 começou diferente, com a esperança de um recomeço. O mercado dava sinais de recuperação, a economia parecia voltar aos trilhos e alguns segmentos mostravam confiantes no investimento e na geração de empregos. As 2018 entrou para a história também de um jeito diferente. 21 de maio era o início de uma mobilização inédita que travou o transporte de cargas no Brasil por 11 dias. O efeito foi cascata e fez o país chegar à beira do colapso. Com rodovias bloqueadas, os serviços foram paralisados. O fornecimento de combustíveis foi prejudicado e a distribuição de alimentos e até de insumos médicos comprometida. Não demorou muito para que as prateleiras dos supermercados ficassem vazias. A batata era vendida a preço de ouro e o gás de cozinha parecia ter evaporado. Santa Catarina viu animais morrendo por falta de alimento e litros e litros de leite sendo jogados fora. 11 dias de cenas difíceis de esquecer. E a pergunta que talvez até hoje alguns façam. Afinal, o protesto era de quem? Dos patrões? Dos caminhoneiros? Ou de ambos? Era um movimento que estava se armando há alguns meses anteriores, né? Obviamente pelas redes sociais, especialmente, Facebook, WhatsApp. Mas foi iniciativa dos autônomos. O Júlio César foi um dos autônomos que aderiu à paralisação. Caminhoneiro há 24 anos, ele lembra que aqueles dias foram de otimismo e expectativa por mudanças. Essa greve foi a única greve, desde quando me conheço por gente, estou em cima de caminhão, foi a única greve passiva que eu vi. Uma greve que todo mundo se uniu. Uma das principais reivindicações atendidas foi o subsídio ao diesel, que acabou meses depois, em dezembro. Já a tabela com preços mínimos para o frete até foi criada, mas nunca foi realmente colocada em prática. Para mim ficou a mesma coisa. A única coisa que melhorou para nós foi o eixo erguido. Eles não estão cobrando o eixo erguido, tanto na rodovia federal como estadual. O diesel, ó, essa noite aumentou de novo. Mas ninguém fala em repassar, em tubalá, eu vou carregar hoje. O meu frete é o mesmo que era da vez passada. Ninguém fala nada em aumentar. E como não poderia deixar de ser, os 11 dias de motores desligados frearam também a economia de todo o país. A greve dos caminhoneiros fez o Brasil ter a maior inflação de um mês de junho em 23 anos, 1,26%. O consumo das famílias foi afetado e os investimentos também tiveram queda. Já nas exportações, retração de 5,5%, a mais intensa em 4 anos. De lá para cá, os rumores de uma nova paralisação vão e voltam e sempre preocupam população e governo. Mas afinal, quais são as chances de revivermos aqueles dias? Se chegar um determinado momento que a tabela de frete mínimo que foi solicitada continuar não sendo observada e o óleo diesel estiver nessa situação de alta sempre, eu vejo como uma possibilidade. Mas é uma análise que os autônomos têm que fazer muito bem feita. Se você usar demais uma ferramenta, ela vai acabar perdendo o efeito. A gente trabalha aí 18, 20 horas por dia, entendeu? Sábado, domingo, feriado, não tem dia para nós. E qual é o valor que nós temos? Não temos valor nenhum. Quem é que olha por nós? Ninguém olha por nós. Promessa, só tem promessa. Na época de eleição, nós somos procurados, na época de algum interesse de um governante. Mas fora isso aí, podemos esquecer. Nós estamos, realmente, nós estamos abandonados. Se parar, o senhor para também? Ah, eu vou parar, com certeza. A vez passada eu parei 20 dias e se for para parar hoje, eu paro quantos dias for necessário. E daí o Brasil para também? Ah, tem que parar só assim para colocar nos eixos. Meio-dia e 27, um ano da greve dos caminhoneiros, reportagem especial, relembrando o que aconteceu, os impactos desta paralisação e apontando o que mudou. Pelo que a gente viu na reportagem, muita coisa continuou do jeito que está. Ah, nada de muito relevante, de acordo com os próprios caminhoneiros, mudou de lá para cá, Cláudio Prisco. Isso pode ser um alerta? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. A única coisa, na prática, que mudou foi o presidente da República. Porque enquanto era Dilma Rousseff e o mesmo Michel Temer, a disposição na atitude presidencial era outra. Agora, com Jair Bolsonaro, acompanhamos o episódio, lamentável até, quando o presidente da República desautorizou a diretoria da Petrobras e mandou cancelar a elevação, a majoração do óleo diesel, que continua sendo uma reclamação dos caminhoneiros. Foi um gesto para a plateia, claro, porque os caminhoneiros estiveram alinhados e perfilados com a candidatura de Jair Bolsonaro. Só que agora o governo tem que implementar, na prática, qual a atitude que vai adotar do elenco de reivindicações, o que efetivamente será atendido. É complicado, complicado porque o país vive uma situação fiscal delicadíssima, econômica, onde a perspectiva de retomada do desenvolvimento e do crescimento não ocorre, talvez pela instabilidade política do governo e do próprio presidente. Reforma da Previdência avançando a trancos e barrancos. O grande fiador não é o presidente da República, é o ministro da Economia, Paulo Guedes. E ontem nós acompanhamos uma manifestação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que o Congresso não vai se omitir, que vai avançar em relação às reformas, sinalizando a Previdenciária, que já está tramitando, sem falar na tributária e outras que virão. E referindo-se a quem? Não ao presidente da República. Ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Então o quadro ainda está um pouco tumultuado. O presidente é aquilo que nós falamos ontem aqui, não é, Fernando? O presidente tem que ser mais afirmativo, tem que ter posição, mas ao mesmo tempo tem que ter encaminhamento prático e concreto em conjunto com a equipe econômica. Muito bom. Cláudio Pris com a gente aqui. Cláudio Pris com a gente aqui. Cláudio Pris com a gente aqui.